Olá a todos, bem-vindos! Estamos aqui em mais uma semana em Clara de Sousa, Cozinha e Bricolage, claradesousa.pt, mais cozinha do que bricolage, como têm reparado. Mas isso agora não interessa nada, o que interessa é que esta semana trago uma nova receita, apesar da zafama toda em redor. Esta semana trago uma receita que já é antiga, mas que está na hora de a colocar no site. É antiga no Facebook, é uma receita antiga da Bimbi e eu acho que agora com o tempo a ficar mais frio, com mais chuva e com aqueles lanches maravilhosos de ter em casa, sobretudo no fim de semana, nada como termos um bom scorn, um scorn normal, rápido, fácil de fazer para um lanche de última hora. Ou não, ou até para aqueles que podemos pensar com antecedência. Mas na verdade, esta é uma receita que eu adoro, que faço há vários anos e chamei-lhe os scones da Bimbi, sem Bimbi. Vão certamente custar quem nunca os fez, são uma espécie de pequenos rochedos, aqui em casa toda a gente os aprecia com um chazinho bem quente e estes dias já pedem por este tipo de receitas. Deixo-vos um grande beijinho, espero que estejam bem e até à próxima quinta-feira. Tchau. Tchau.